As mulheres que fazem parte do grupo Agroligada de Confresa realizaram um concurso de redação nas três escolas municipais. 150 alunos do sétimo, do oitavo e do nono ano participaram. A escola Vila Tapiraguai teve dois alunos ganhadores e dois alunos da escola Vida e Esperança. A coordenadora fala que superou as expectativas. O tema da redação era do campo à mesa. Nós gostaríamos de ver qual é a visão do aluno como o alimento é produzido lá na zona rural, lá na fazenda e vem chegar na mesa do consumidor. Então, os professores trabalharam em cima do tema. Eu já de antemão gostaria de agradecer muito o empenho das coordenadoras, dos diretores, dos professores e parabenizar todos os alunos que participaram. Tivemos trabalhos incríveis. Eu falo que foi o primeiro concurso promovido de muitos que ainda virão. Vamos incluir também o ano que vem escolas estaduais, outras turmas. Esse ano foram só os sétimos, oitavos e nonos anos das três escolas municipais. Então, quer dizer, para o ano que vem haverá novas ações dessa natureza? Com toda certeza. Para o ano que vem nós faremos novamente os concursos de redação e iremos trabalhar também nas escolas, de acordo com seus calendários acadêmicos, promovendo diversas ações. Paulo Freire disse, Educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas. Pessoas transformam o mundo. Para a professora, momento importante deste concurso. Valeu muito a pena. O tempo foi um pouco corrido, só que deu certo. Eu coloquei para eles, expliquei para eles a questão do campo, de como seria a plantação. E aí deu certo deles participarem. E assim, eu vi que eles estavam muito empolgados em participar. Depois foi até difícil para a gente fazer uma pré-seleção dos textos, que todos quiseram participar. E foi muito gratificante. A mãe de Nicole ficou feliz. E a grande incentivadora da filha. Eu incentivei bastante ela. Estava com muita vontade de fazer. E estava com medo. Eu falei, não, vai dar certo. Bora fazer que vai dar certo. E graças a Deus ganhou. Eu ganhei um celular e um negocinho, um brigadeiro ali. E o troféu, é isso. Agora, o que você escreveu? Eu escrevi sobre o que eu achava, como era o processo de alimento, até o campo, como é que eles plantavam, e depois até a mesa, até o mercado. Este outro aluno do sétimo ano foi destaque. Eu fiz os animais, a cerca, a comida, a fábrica. Tipo, foi a fazenda, depois a fábrica, o mercado, até a casa. Porque tem os mercados, e o mercado vai passando por... Você compra e vai ser a casa. Você leva até a mesa e come. E para você, foi surpresa ter ganhado aí? Sim. Gostou do presente? Sim. Gostou do presente? Música Transcrição e Legendas Pedro Negri